A CIDADE NO BRASIL 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 Dez anos, segura o seu fuzil Futuro soldado metralhado no chão Da injusta guerra civil Embaixo de um viaduto Numa caixa de papelão Uma família dorme no frio Tome o resto achado no chão Aqui não existe formatura Só vejo o pulso algemado Torpo decapitado no mato Carbonizaram nossa paz Mataram a esperança Só deixam com herança Uma droga pra criança A paz tá morta, morta, morta Desfigurada Quero ouvir favela, mais forte, hein? Sangue no chão A marcha sulibria que prossegue A paz tá morta, morta, morta Desfigurada Sangue no chão A marcha sulibria que prossegue Sem palavras, hein? Não sou em um alto, ainda sou menino Agradeço a Deus por ainda estar vivo No meio da revolta, ódio, combatia Quem tá do lado certo aí, me inspira Nove meses na barriga da mãe Não posso ter traíra Desenada na vida, pois ela confia em mim Não quer viver assim Humilhado, progressado no caminho de um fim Estou a diferença do futuro De que futuro? Às vezes o presente é uma prisão segura Não quero ter essa lição Sei que não é bom O meu futuro é ser soldado da nação Então, marcha soldado Caminho destirado Ligeiro e preparado Se não quer ser tirado Preto é visado Na rua é alagado Rejeitado, eliminado Não estou errado Não posso ser algemado Tenho meu direito à liberdade Negado, tratado Como papel velho ou lixo Irmão revoltado Tentou o suicídio, não é divertido Lágrimas sem sorriso, preto ou cativeiro Fugindo do inimigo, viver está vivo Justiça é preciso Geração inteira, divido espaço na rua Flutua, frustração, ilusão, amargura Vida dura, que segura Pensou na mãe, não pôs um cano na cintura Já viveu sofrimento demais Herança dos pais, indústrias ancestrais Eu tenho sede de dizer nunca mais Igual a zapatista, justiça eu tô atrás Então, marcha soldado Marcha soldado Rapa não marca, ligeiro da isca escapa Nogueta esquenta a chapa A injustiça é o que mais mata Com urgência, procure a saída de emergência Imprudência, zerou a paciência Se nada, tô fora Informação, qualquer hora Peço glória Quem pê na verdade, ora Na fé o instinto sigo Que Deus me livre do perigo De cabeça erguida, vivo Trilho meu caminho Contra o desespero Fome, dor, medo Preto e sossegado No mar do preconceito Quer saber qual meu partido Hip-hop, me ligo Esperança no menino Que traz o mesmo clipe, então Marcha soldado Marcha soldado Marcha soldado Marcha soldado Marcha soldado Marcha soldado Vare e pense De que lado A corda arrebenta Não é oito nem oitenta Mana se orienta Quem dá? Sai dessa moda É podre, fé, de incomoda O bom da prova tá distante do que rico gosta Do que eles gostam, dos atingir pelas costas Vê o seu filho sem pai, sem mãe Ele desmola, chama a polícia O certo enterrado vivo, socorro Esqueça, ninguém tá ouvido Na paz, a campanha, o preto tá extinto Nem mano, nem índio, postou nos livros Digo, uma dica fute e realista Marcha soldada, ver a sua milita Marcha soldado, marcha soldado Várias, macha soldado Digo, marcha soldado Digo, marcha soldado Um, dois, um, dois Quero vim, um, dois Quero vim, um, dois Quero vim, um, dois Quero vim, um, dois Cento e cinco Um, dois, um, dois, um, dois Se liga maluco que a ideia é forte Se liga maluco que a ideia é forte ao hip hop O vaso é ruim e pra quebrar tem que ser forte Um, dois, três, favela toma conta outra vez E o sistema que se prepara com as salvas Me draco na cela fria de um presídio Fui zoado, maltratado, espancado como um beijo Só que eu tô solto com o microfone na mão Detetos do rap tomando um drink com o cão Na detenção com os irmãos era só o veneno As feridas do meu passado ainda estão me corroendo Mas tá valendo o teu poder da rima eu sigo em frente Consciente eu bato de frente com a pá de gente Quem teve amor ao de falar que somos uma piada Faltou com respeito e comigo vai subir o humor Rua na paulada A nova formação mas o que há de melhor Porque a matira é pesada, é levada e vocada E não é só Nos completamos com o poder da informação Não, não somos negros por estar dentro da detenção A ideia fluiu no meu barraco aos pedaços Eu sou pobre e justiçado mas eu nunca fui um fracasso Ao cenário favela, meus manos que vivem nela A sequela tô pronto pra guerra Eu luto por ela E eu passo um pano pro espaço rap que defende o hip hop E aí? A ideia é forte Deu? Eu fui do clima, moro mano? A ideia é forte Mas não tá ligado que ele não confessa Não confessa o pensamento A ideia é forte Ninguém tem o direito de aprisionar o pensamento, moro? A ideia é forte Por mais vadio que ele seja, vagabundo Por mais vadio que ele seja, já A ideia é forte Falando nisso tua paz de mano que é do rap Que rima caneta com bombeta e aí ladrão Esquece que O verdadeiro som não é assim que faz O verdadeiro som deixa só pra quem é capaz O dois na bomba, respeito quem fuma Só que a ideia tinha que ser outra Era outro tipo de loucura Ensinava os moleques a sabedoria de rua Parado de escrever besteira porque a verdade é tua e tua Se não for por nada a favela vai ter que ser por Deus Se não for por nada a favela vai ter que ser por Deus Se vocês apoiam eu não sei Eu deixo ao seu critério Mas eu não curto os bandos que pintam o cabelo de amarelo Que vai na TV chorando dizendo que foi da favela É aí que vocês se enganam eles nunca fizeram parte dela Ladrão que ladrão não chora, homem que é o meu rebola Calma o mato, só parou A justiça é séria mas ela nunca trabalhou Não, Fernando Henrique Cardoso mano sempre viajou E horário nobre sempre passou firme pornô Mas, facção central MV Bilkos arrombado censurou Vixe, para Tá tudo errado, hoje é embaçado É o homem que rebola, é o homem que posa pelado É ponto pra televisão e seu ibope Onde eu derrubo o ladrão? O robopope Onde eu derrubo o ladrão? O robopope Onde eu derrubo o ladrão? O robopope Deus A ideia é forte Tentantes do rap, o mais forte do que louca A ideia é forte Os arrombado que desacreditaram só lamento, morô? A ideia é forte Sempre tive tudo com arrebento E não é de agora, morô? E aí? A ideia é forte Do outro lado é bem melhor Preside em forma de inferno Barulho nas grades e lá dentro é um choro eterno Nas galerias frias eu parto pra cima Eu aleito os manos aqui fora e assim segue a sina Eu tento atravessar os portões, mas eu não consigo Eu quero sair daqui, eu quero vencer os inimigos Eu vou voltar pra rua, ter minha mulher, minha família, minha filha Quero ver o sol como um todo na minha vida Sem clima de tensão, sem expectativa Sem plano de fuga, só quero a minha saída Dentro do rap não conta com a sorte Pois eu sigo bem longe da morte Lá dos homens da tropa de choque Eu roubei, mas não foi por hipopinar Necessidade, eu caí no mundão Natural Me deparei com o mundo irreal A brecha gelada, rolê de madrugada Os corpos na calçada e felizmente Tudo isso sempre fez parte da balada Raciocine comigo e verás A morte eu preciso evitar Pense que Deus voltará o crime e eu vou evitar Longe das arapucas criada pelo sistema A ideia é forte Esse é o nosso tema Oh Senhor A ideia é forte Empada a casa de detenção, derrame a sua unção, meu pai A ideia é forte Abençoe aquele presidiário A ideia é forte Que já passou pelos corrosa até chegar nas elas três Morou, mano, Rony? A ideia é forte Ilumina a cabeça daquela senhora que no autômodo chora, mano A ideia é forte Pois ela perdeu seus filhos Pra as drogas A ideia é forte Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai Por ter posto o rap nos nossos caminhos Pois somos resgatados pelo rap E o sistema não recupera ninguém E nunca vai recuperar, moro ladrão Mano, o recorde Mano, o recorde Mano, o Rony DJ Colina Mano, o Belen na fita O Peter tá envolvendo até o último O Chris Smith tá colado Mano, o Ice também tá por aí Sem motivo pra dar risada, moro é fiel A ideia é forte Mano, o Belen na fita Satisfação, mano Beleza A ideia é forte Uma salva de palmas pra vocês mesmo O que vocês merecem A ideia é forte A ideia é forte Deus vai voltar Tentantes do mundo Amém, Senhor Amém Se o rap não pode tudo, ladrão Amanhã Os filhos nossos vão ser Nada mais, nada menos Que o Super Billy O que vocês merecem O que vocês merecem O que vocês merecem Eu não quero ver o mal Se eu não me falo Afinal, padre Eu quero o mal Superior, Super Billy Isso te destrói Por dentro me corrói Quando vejo você Querendo ser super-herói Não gosto da parada Ligo, camarada Isso traz desgraça Escapam, não escapam Às vezes me escapam Estou na madrugada Quando vai as bancadas Que loucura Quem é que eu não me falo Quem é que sabe dizer Quem é que sabe por quê Na balada ao amanhecer Que quintonita prevalece Que quintonita prevalece Madupla sobrevivente Embalaço o medo do sol Vire enrolado Parece um sol Com sua energia Acaente viricente Sua língua Ficando dura De repente Ao ataque Ao ataque Pega uma colher Põe debaixo da língua Tino ele não escapam Grande madureza A gente vão com vários moleques Puta mano é rago Quase igual o primeiro que vem O primeiro O segundo Jamais deve Nascido e criado Na zona sul Rejeitado na favela Já foi mais um Só 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 Vou dizer Nascido e criado Na zona sul Já foi mais um Mas um rapaz comum Mas um rapaz comum Yeah Bili, 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 pá Bili, bili, vi, zumo, pá Ao passar do tempo Bili se recupera Tira a colher de paz da língua E vai buscar uma pedra Pra você ver Bili no rolê É normal Sair na captura de um real Sem dinheiro no bolso Tem maluco que faça mal Cinco da matina Seu pai tem que trampar Vira a esquina Encontra o Bili perto do barco Onde duas semanas atrás mataram uma coroa Simplesmente Billy mente Ele tava no barraco a noite inteira Se acabando no cachimbo madureira Billy no pião entra outra com o cifó Cifó com uma na mão já chama pro mocó Billy não pensa duas vezes O cachimbo já tá pronto, foi cifó que fez Billy bate na porta do céu Escuta a réu na sua mãe A dor que bate no peito Não tem jeito pra seus amigos Entrou no crime, perdeu o respeito Seu João, Rebeca ou Dona Maria Pescente ao fim de um sonho de ver o Billy formado em advocacia Como tantas vezes prometia Fala os seus pais que não mexer com droga Estava bem na escola e seus professores eram legais Dona Maria sempre dizia Dona Maria sempre dizia Dona Maria, agora é mais difícil Dona Maria, quer mais um Nascido e criado na zona sul Rejeitado na favela já foi mais um E aí, mais um rapazoso Mais um rapazoso Mais uma vítima Não ficou vista Kriptonista Fazida a vida é assim Dura de viver Quem vive sabe dizer Seu João é um indiscosto Morrendo de desgosto Seu João é preto velho Tem malícia Já entregou pra Deus Só guarda notícia É triste pro pai Saber que já Seu filho vai Só companhia é rasa Ideias furadas Criaturas Que não valem nada O primeiro tomou o pote Madureira foi lixado Pro lado do inocócio Empaulada Pedrada Até choque Pelo que fez Foi até pouco Essa morte Judiaram Depois Deram dois de foco Um corpo Mas aí já estava morto É o final de quem apronta Cerro de volta Dez é ponto Vamos pro ponto É logo ali Vamos pegar O musão pro parte E o direto Para a Cati Tem uma festa lá em cima Mas já vamos passar No vai de Lima Lá eu subi Que se pode Já foi Um, dois Não deram boi Rápido Ninguém viu Já caiu Mais um pilantra Que subiu Em meados de afrio 15 de agosto De um ano qualquer Foi a vez O Billy Morreu Pro lado do café Amarrado Enforcado Morreu que nem viado Vestido de mulher Seu João não suportou O fato Morreu duas semanas Depois de parto Dona Maria Chora todo dia Tem saudades Da família Do seu velho E do seu filho O texto Agora é seu abrigo Com ele na mão Pede proteção E pede pra ele ir embora Olha para o céu E diz que toda vez que chove É seu menino que chora Tô pico de novo Conexão do morro Na gíria Na ginga Daqui ninguém nos tira A justiça é feita Pelos Justiceiros Cadê o correr do tempo Levou uma parte de parceiro E eu Continuo sendo O mesmo maloqueiro Quem corretamente corra Atrás do meu dinheiro Filosófico É claro É lógico R.A.O. Diagnóstico Firmão Firmeza Alô, alô Falou, falou Nem me viu Quem diria Brasil País periferia Sol Chuva Predadores Na curva Quem caça Assunto Vira Presunto Tô tudo Não enxergo Quase cego Bando de fusão Esperando Um irmão Pra Estou de Céreo Eu Falo Céreo Mas Nascido Recriado Na zona Sul Rejeitado Na favela Já foi Mais um É pé Aleixo De um Curum Rapaz Comum Já foi Mais um Nascido Recriado Na zona Sul Rejeitado Na favela Já foi Mais um Mais uma Bala Do mundo Mais um Rapaz Comum E Pensa De chegar Na zona Sul Alei Pensa E diga lá Manos E diga lá Manos E diga lá Manos E diga lá Manos E diga RZO RZO E diga zona Sul Zona Sul E diga respeito Respeito E diga assim que é Paz interior Paz interior Paz interior Paz interior Paz interior Mas eu corro atrás Paz形 숨 dor E diga lá Paz interior Paz interior Paz interior Paz interior Mais eu corro atrás Paz Paz Нам É demais Respeito é respeito Isso é sempre o melhor Questão de vida que é RZO Palavra de mão pra você Então se for Ei, sempre me lembrei Eu não desconsiderei Sempre vou me lembrar Vários manos de um lugar É tipo espectro, no inverno É tudo em volta da fogueira Parece quem tá, chega lá Ideia para trocar E quem tá aí? Sim, os manos do B.O. Cheiram cola, cheiram pó Crianças têm algumas Dinheiro sempre arrumam Cinco, sete, espiantos na madruga Às vezes dá bom sorte Às vezes julho azar Assim que é de pé Com fé, não vou perder a fé Eu sempre respeitei Lá que eu ladrão Cada um na sua função Mesmo assim Vários manos trincaram Já se foram Tudo mudou Tô legal dessa Pabra da pedra Sonhar é muito bom Não paga não Nenhum tostão Esperar de bons momentos Vários manos sangue bom É pena que vi Morreram cedo Sabem o segredo Procure a sua Por favor É paz em teu Eu corro atrás Nunca é demais É assim que se faz Vai que vai Seja de paz Malandragem Malandragem A maior malandragem do mundo é de ver Eu corro atrás Nunca é demais É assim que se faz Vai que vai Seja de paz Malandragem Malandragem A maior malandragem do mundo é de ver Esse país toma merda E nós somos todos prisioneiros É não se livre Crianças fumam crack Na maior Deus me livre Nas ruas Polícia dá o show assim Tapa na cara Borrachada As roupas repete sim Sabemos que Deus existe E quem nos assiste triste O filho de Deus filmou E então o mundo inteiro assim Se assusta com cenas Que provocam choque É não provoca choque Tem nós que conhecemos Plim, plim Chega mais mano velho por aqui R0 Não, não digo que é melhor Muito menos que é pior Pior foi o Maluf que já se aproveitou Deitou na crise brasileira E o Pita comprou e pagou E os dois ganharam um dinheiro grande Como sujou Foi o negão que teve que se ferir Apesa o meu senhor Que ilumine por favor E a todos os irmãos negou Pode acreditar Eu corro atrás Nunca é demais É assim que se faz Vai que vai Seja de paz Malandragem 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 Eu corro atrás Nunca é demais É assim que se faz Vai que vai Seja de paz Malandragem Malandragem Eu corro Malandragem Malandragem Over televisão Sempre assim a mesma merda Vontade de ir pro crime Família é o que define Eu vejo os atores Todos eles Muito bem e grana Sempre falando Que o Brasil vai melhorar e tal Sempre tudo igual Hey Sempre o mesmo filme Programa de domingo É uma merda Injoativo Não me ligo Não assisto Cultura não é isso Isso pra mim é o sistema Querendo nos dominar É tudo comédia É tudo comédia É tudo comédia Lance do sistema E assim fica na mesma Desinformação geral Demorou Demorou Temos que nos compor E em nome do Senhor Resgatar nosso valor Nunca é demais Mostrar a cada um O seu valor Paralizando você Você vai aonde for Você vai Eu também vou Deixa atrás O que passou Sou aqui Tem que ir Sou Paz interior Eu corro atrás Não quer demais E assim que se faz Vai que vai Seja de paz Malandragem Malandragem Eu corro atrás Não quer demais E assim que se faz Vai que vai Seja de paz Malandragem Malandragem Eu quero ver de fato Um, dois, três, quatro Paz interior Tem seu valor Seja como for É de certo Que vou Procurar Eu vou encontrar Vou atrás Não é demais É assim que se faz Tudo muda Quando o negro vai à luta É tudo responsa E tem que o professor ter ajudado Malandragem Maior do mundo É viver Quero ouvir a su Eu corro atrás Seja de paz Assim que se faz Vai que vai Seja de paz Malandragem Malandragem A maior malandragem Todo mundo é Eu corro Arras Seja de paz Assim que se faz Vai que vai Seja de paz Malandragem 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 A maior malandragem O mundo é Eu corro atrás Não é demais É assim que se faz Então vai que vai Seja de paz Pois não é demais É assim que se faz Malandragem Quero ouvir Eu vou atrás Eu vou atrás Nunca é demais Assim que se faz Vai que vai Seja de paz Malandragem 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 É todo responsa É a imagem É RCO para os malucos só É tudo responsa É RCO para os malucos só É nós nas vidas É RCO para os malucos só É RCO para os malucos só A maior malandragem é viver, malandragem é saber viver. Exista na periferia, menos violência e mais poesia, Caio. Eu quero ouvir, sequentei com a humildade, contando a realidade, aqui eu faço ainda a morte. Com muita dignidade, falando somente a verdade. Por Polândia na vista é 100% humildade. E o tempo passa os ossos e esconde-a-rua, não é? Mas diz aí, pra mim eu vi? Mais, com o quarto da empregada, é uma vítima. Um tremendo, escapar lá no fim. O quebrará empurgado, só dá valor ao BMW que o Walideu. Resolveu tirar o atraso com aquela inocente maria. De outro estado, ninguém tá do seu lar E sem família, educação, sem escola, sem o lar Dependia do emprego, o fulano abriu a porta Ela começa a rezar, por favor, me deixe embora Se o sonho diz, fica azar, tem seus filhos e seu lar Ele manda, ela se calar, diz que no final Ela vai dar pra gostar, viola e dor, sem dó Os sonhos viraram pó, não podia reclamar Que ela tinha medo de perder o emprego Pra acreditar que passado algum tempo O resultado é evidente, sua barriga cresce E a verdade aparece E o batantes, Maria Atitude normal, pra nós é muito natural Derrito dando esmola, como se fosse A intenção na consequência, é o filho que vai nascer Na rua, sem assistência, Maria, agora está só Sem auxílio ou clemência, deixa rolar O mundo gira, até as bandas podem se encontrar Vai! Não, não chore, irmão Que coisa linda de bem Não chore assim, não, não chore em paz Sinta a força do rap nacional, igual a de no Brasil Não, não chore em paz Não chore assim, não, não chore em paz Procurem a Deus, seu verdadeiro pai Faz sete anos que o moleque nasceu Vem lá e tarde é normal Pra escola e tal, ainda no primeiro intervalo A brincadura do parque, era o vice-patrão Agora tente adivinhar De que lado ele está Vai na favela, não existe pesado Pra ele esquecerá Pois a polícia vai lá Só teve séria, tristeza e lamento Que se conquistam com os carros importados Que descem na quebrada Essa bagulha E os bonecos estão todos lotados Pois ele vê uma cena que o deixar jogado O pai tomando uma cena Com o filho do lado Ele não se conforma Não sabe quem é seu pai Só tem alguém e mais nada Que aliás vive ausente Se formou dependente Do famão Tá muito longe dali Destinos são disparados Três corpos só encontrados Ele se revolta Corpo da sua volta Na madrugada Ele vai estar em claro Compre um barulho de carro A sua mãe chega em casa Me nadar Vem louca Abriu a porta e desfundou Parece um filme de terror Mas é a turma E talvez cura demais Para um pipete Nesta idade E agora Já é tarde Você não adianta Não faz a sua foto Ele prefere a cola Nunca sabe de escola Entrando no mundo No crime Virou sua obsessão Começou Como avião Diz Se roda E nunca aguenta Com doze anos de idade Eu sou o primeiro Mas eu não me desaceita Não, não chore, irmã Minha, não chore assim Não, não chore, irmã Procure a Deus Seu verdadeiro pai Não, não chore, irmã Minha, não chore, irmã Não, não chore, irmã Eu queria ver o seu verdadeiro pai Rapino com o disparo Passou do doze Ao cinco sete Com menos de dezessete Ele já estava Deu uma força pra mãe Se libertado Viste Comprou sua própria caranga Tenhou a mina Porta vida É respeitado No crime Do cinco sete Nervoso Mano é linha de frente Já derrubou muito otário Pra se levantar Ha, ha A noite cai A luz acaba Ele começa a pensar Lembra suas boas e massa Seu raciocina é confuso Ele se lembra do pai O ódio que ele carrega Eu faço muito pensado Mas sua vez se revolta Com toda sua volta Mas tenha um pressentimento Que está perto O momento de sua alcança Ao meio-dia Horário marcado Plano bolado Vigia enquadrada Abriu a porta No escritório Engravatado Atrás da mesa Parecia conhecendo Mas não tinha certeza Uma árvore apontada Para sua cabeça O covarde abre o copo E tremenda igual Para ver Por favor não atira Eu acho que eu te conheço O mano olha bem pra ele Tem a mesma impressão O engravatado pergunta Se sua mãe é Maria Ele responde que sim Pode levar o que quiser Mas não me bate Eu sou seu pai Diz aí Peguero mais seu dinheiro O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Procurem a Deus Procurem a Deus Seu verdadeiro pai Procurem a Deus Seu verdadeiro pai Se segura que o terror Nem começou É um terror É um terror Rap nacional É um terror Que chegou Rap nacional É um terror É um terror Rap nacional É um terror Que chegou É um terror É um terror Meu estilo Meus panos de guerra Comunidade do morro Que não se rende a lei Na selva Eu sou mais um Parceiro desse sub-mundo Trazendo a tona notícia Sousou por alguns segundos Eu falo do crime De um povo que sofre Enquanto nas rações Da minoria Transborda os cofres Um porquê discrimina Fala mal De mim De você Da sua mina Apoia Se a síria Desperete Se artistas Ativistas Deturpa Entrevista Eu sou o plebeu A decadência O apogeu No negro escravo Correu o sangue meu Meu ancestral Sou meu E o seu E o seu Aí político Eu sou a vaga Que arranca a sua pele A gaveta A cpi Da favela A luta do vidro Contra a alienação Da novela Eu sou o povo Então posso ser o que quero Eu sou um baixo Um salário Um incendiário Ou a coisa e um martelo Eu sou o barraco De madeira Criança Que chora no falta Da babadeira Um catador No final da feira Um sequestrador Sem resgate Junto Muita discussão No debate O pitipu Que devora Era a atração Principal daqui Agora Eu sou o trator O rolo Com pressor Eu luto pela paz E forma de terror Eu vim Pra mudar o clima O talento Na rima Sai da reta A maluca Eu vou passar por cima Por cima É o terror É o terror É o terror Que chegou É o terror É o terror É o terror É o terror Rap nacional É o terror É o terror É o terror É o terror Aí sistema Sou rap nacional Linha de frente Estrema Minha mente Talvez algum mano Não entenda Será que algum Ciente só desvenda Esse mistério Eu quero gentilmente Eu quero Raio X O meu cérebro Eu quero Saber Por que Eu penso diferente Quem morre no dia a dia Ladrão É gente Trajei O desespero O sonho O pesadelo É o sangue O crime está no ar Você é mais um guerreiro Vou novamente me apresentar Sou revolucionário A sonora A forma de pensar Eu sou Pá Veloc É a inscrição Pra escrever Um lote A bomba Que esconde O batalhão inteiro A esperança O orgulho Do povo brasileiro O sangue frio Cipã O preto vazio O fato verídico A letra que acelera Seu batimento Tardia com a sede Grite o sinto ladrão Que não deixa pistas Aquele que chega E aterroriza Nesse momento Eu sou o constrangimento Eu sou o deteto O mendigo ao relento Eu sou o júri O réu O julgamento A absorção O fim do seu tormento O ladrão Eu sou o povo Então posso ser o que quero O verme que corre É madame No cemitério Até o outro trabalhador Sem nenhum réu No bom Sou louco Normal Revolução mental É o terror Minha de frente Eu sou o réc nacional Eu sou Eu sou o réc nacional É o terror 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 Eu sei Eu sou a vigilância Eu sou o teco Das quebras escuras Da Ceilândia As ruas Das famílias Sem um pátrico Os vinhos Os fins de semana Trágicos Eu sou favela Sou viela Família A GOG Agora queimando ideia Eu sou a cartilha Que ensina o líquido Que liberta Com contamino Cagueado Aliado A corrente Analfabeto Que surpreende Trabalhador Sem emprego Cidadão Que levanta Todo dia cedo Eu sou um crime Em pessoa A saída Pra criança Que era boa Eu sou um fruto Escuda meu valor Meu real teor Eu sou um show Que apavoro Que apavora o canalto O invasor Com o som alto Se reagir Você tá contra a maioria Periferia Meu cumpadi É a maioria Está do nosso lado Será Será Mas se for adversário Ladrão Se liga na fita Com certeza Na virada Do novo milênio Futuro no som Eu aviso Porque serão Horas de terror É o terror É o terror É o terror É o terror Que chegou É o terror É o terror É o terror Que chegou É o terror É o terror É o terror Que chegou É o terror É o terror É o terror Que chegou É o terror 2002 Eu sou o povo Então posso ser o que quero Eu sou Brasília, DF, Zona Sul Verde e Amarelo Se segura que o terror 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 Recomeço Se liga fruta Se liga fruta Se liga fruta Então Se liga fruta, roleta rusa 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 Nesse momento O tempo vai passando O mundo vai girando Nesse momento, mano O que será que está pegando? O diabo está matando E tem uma mãe chorando O diabo está matando O diabo está matando O diabo está matando Conta a sua história Conta a sua história agora Cotidiano O diabo está matando 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 Pra livrar aquele mano de merecida porrada Está provado agora, a justiça policial E qualquer quebrada é falha Hoje o céu está doido Mas uma mãe chorando, brinca da dor, sorrindo Hoje o céu está doido Nem tudo que errou ser ouro Por isso o amor vai no tesouro Hoje o céu está doido Mas uma mãe chorando, brinca da dor, sorrindo Hoje o céu está doido Faz um capítulo agora, vento e não feliz Não é novela da Globo nem ministro Aí não diz Puta que um pariu na mente e tenta de montar Ponto de drogas amerecido em todas as quebradas Traficantes predominam todas as bocadas Agora o traque é moda na cabeça da rapaziada Que depende de um mundo, um mundo de ilusão São capazes de tudo para alucinação Eu disse roubo e matam, tiram a vida do irmão Nosso bairro chora, luto por um grande amigo Um cara mó considerado, de bem conhecido Alucinados arrastaram nosso mano Pro bom, espancaram até a morte Não lembraram da esposa que tinha pra amar Três filhos no mundo pra poder criar Quando o Gabi deu adeus Agora como vai ficar? Eu não sei quais são as regras O jogo da sorte aqui Só pobre louco, remontado com a morte Império zero, mais um silêncio pra morte Boa sorte Se liga a cruza, se liga a cruza Roleta russa Hoje o céu está tão lindo Mais uma manzinha Você abreca de olho verde Joia rara O amor sem limite E falta na quebrada Hoje o céu está tão lindo Mais uma manzinha Jornando o pingarão Sobido Rocha o céu Está tão lindo Mais uma manzinha Pois é de tudo que é belza E o batido no pinote A noite é uma criança Rola, pichote, se liga No zé de um Trocou de laje no ato Assim morre pilantra Goiado, pé de pato Não, não, não Passou batido Não, não, passaram quieto Agiu contra a iragem Vai, pipou Nova, eco Cinco, sete, um, dois, três Bandida, vinte e três Matador, agoniado Os pones, juniado Com lágrimas nos olhos Sem bronte de ódio Vingança, delacada Dentro do velão Amanhã posso ser real Mas hoje eu sou juiz O calibre, entupido É justiça, lei aqui Quem vai morrer Vai descer Na real não vai subir Quando sobe aí no inferno Pois um dia eu vou lá E saí do oeste no paraíso Eu tô ligado, não vou ir Deus quis falar comigo Mas eu não quis ouvir Lá embaixo Ele rege Ele só guia Aqui O tribunal agora agiu A polícia nem viu Rodaram o servo do dial Pra juntar com mais de mil Poleta russa Filha da puta Estão levando meus mano Onde estão os meus trutas aí Tony já se foi Nem quero ver quem vai depois Se não se morrou de paz Quem gosta de lembrar Lembrança, saudades Que ficou no ar Foi pra puxar do dia inteiro Velório, caixão História de pinado Bandido, atrão Caiu a bicha Entendi Com piada a vida aqui Ela é o que é Nem sempre como a gente quer Hoje você dá um gold Amanhã eu tomo um Pelé Veio o jogo do milhão Niquilado um oitão Tambor carregado Com uma bala no cão Sai que sai, sai que sai Se a sua cara ladrão Maluco foi Pendeu sua alma, meu irmão Tá lançada na sorte Agora nem por oração Mais um balão Uma morte e uma mãe Sobre o caixão Que se pega nas lágrimas Na depressão Não entende o que rola Nesse mundo, cão Se liga, puta Se liga, puta Hoje o céu está tão lindo Mas eu não estou entrando E aí Em gavinho Forrindo Hoje o céu está tão lindo Mas o mundo está tão lindo Pra o jogo da mãe Bebeijado E aí Você não tem Tem tudo que é luz é ouro Por isso amor dentro do coração Vale tesouro Costa branca de olho verde Joia rara Amor sem limite Falta na cebrada A nossa vida é um jogo De cartas marcadas Se liga a truta Roleta russa Se liga a truta Roleta russa Se liga a truta Se liga a truta Vida bandida Culpa da situação É isso aí mano Quero ver todo mundo fazendo um sinal de paz assim ó mano Se você acredita que pode vencer pelo certo como eu Quero ver fazer um sinal de paz mano Eu achei no rap a minha saída Minha solução Espero que você encontre a sua sangue bom Porque é o seguinte Se Deus é por nós Quem será contra nós Sabe sangue bom Vida bandida Sofrida Casta de ferida Na hora do flagrante Tremenda batida Sujou geral Foi foda Foi foda meu irmão Me desculpe se falo palavrão Aí jão É só o que vem a cabeça nessa situação Planejamos a vida há muito mais que um mês Tinha até um mapa não sei o que aconteceu O mano mais chegado Aquele dia morreu Tudo estava certo ao chegarmos no local Não havia sujeira e estava tudo normal Enquadramos o guarda na maior cara de pau Invadimos a goma até em todo astral Não fizemos barulho Fumamos até um bagulho Tiramos a joia do copo e batemos aquela lá Mas pra quem desacredita Foi quando tudo aconteceu Barulho no portão Revolver na mão Coração a mil Escureceu e ninguém viu Sumiu Tiro pra todo lado Foi quando o mano caiu Tivemos que se entregar Pode acreditar Só sabe como é Quem esteve lá Procuro não Acho emprego Com filho para criar Na base do desespero Quero declarar Se o crime compensa Compensa ou não Aí gente boa Vida bandida Culpa da situação Vida bandida Enquanto isso Moleque de 10, 12 anos Não tem escola pra estudar E tá no crime Lamentável É só o que vem a cabeça É mais um mano Trampando na piqueira da quebrada Que parada Na esquina o movimento Abocada Um 16 já assinou um B.O. Comerciante da pedra e do pó Vinte e três anos No peito um crucifixo E traficar agora É o seu novo serviço Com o patrão Já firmou um compromisso Oitocentos reais por mês É o seu bicho Quem ganha isso É difícil hoje em dia Ainda mais por aqui Zona Sul Periferia A freguesia Vai de vento em popa Noia não tem dinheiro E penhora até a roupa, que vida louca, Deus me livre e guarde Pois não é minha cara embarcar nesta viagem, infelizmente o crime não é creme E ele segue esperto de olho na PM, é embaçado, um dia a casa cai E não será seu filho, mas um órfão de pai, preço a Deus para lhe guardar E seu caminho sempre iluminar, pois não queria ser analfabeto Queria ter estudo, colegial completo, queria ter emprego, uma ocupação Vida bandida, culpa da situação Enquanto isso, nas ruas, polícia estói, político rouba, e nada acontece nesse país É foda, se não tivesse volta de mim Conversas como essa eu escuto todo dia, vice-vida da periferia Os mano com talento, desperdiçando tempo, uns comem caviar e outros dormem ao relento Esse é o Brasil, puta que eu pariu, moleque de 12 anos carregando um fuzil Me dá tristeza, ó, como eu lamento, se pagam a propina, continuam o movimento Isso já faz tempo, e todo mundo sabe, seja na favela, seja na coab Esse é meu salve pra toda molecada, que está no crime achando que não pega nada Escuta o que eu digo, pois eu sou seu amigo, prevenino, antes do perigo Pois se você cair, difícil levantar, todas as portas irão se fechar Passará o resto de sua vida, feito um peixe na rede, atrás das graxas Entre quatro paredes, então comece a confiar na força da necessidade Trabalhe, irmão, essa é a melhor faculdade Estude pro futuro melhor, sim Tenho certeza, não, irá se arrepender Pois o problema é a renda e a má distribuição Aí, João, da bandida, culpa da situação Aí, mano, se você encontrou uma saída Pode levantar a mão e fazer o suco Eu acredito que a gente pode vencer pelo certo, seu irmão Eu acredito que a gente pode vencer sendo certo, certo, tudo? Tá limpo, os caras roubam lá, mano E nós não vai dar boi aqui, não Mas só meter um ferro não vai adiantar, mano Nós temos que revolucionar, tudo Porque a gente não tem dinheiro A gente não tem emprego A gente não tem saúde A gente não tem educação, mano Isso é lamentável Nosso país tá uma pindaíba, uma porcaria, mano E a gente tem que fazer alguma coisa O futuro somos nós Sabe o sangue bom? É nós E da bandida, culpa da situação E daí, como é, que é? Ha, ha, ha Só os loucos Pode crer É A maconha só faz a merda A maconha é uma erda A maconha é uma erda A maconha é uma erda Mais 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 Dizem que é remédio Pra neorose Mas a abusada acaba Nos neurônios É com outra que você passa Esse é, esquece até, 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 até Até de você Tudo bem bem É que vem então É da natureza Mas não subestime Então Venha a criou Não, 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 não Não, não, não Não, não brinca Não, não brinca Não, não brinca Não, não brinca Não, não quer barri Então E daí, como é que é? Ha, ha, ha Pôs da roupa E daí, como é que é? Ha, ha, ha Pôs da roupa Eu não preciso nem dizer, eu sou nome popular E cannabis, ha A Eva é bom fumar, eu não preciso nem dizer, eu sou nome popular E cannabis, ha A Eva é bom fumar, então Vem só rachixe Odonca em amor O nome é originário árabe Que significa Eva seca Que significa Eva seca E daí, como é que é? Ha, ha, ha Ela manica tentou perder E daí, como é que é? Ha, ha, ha Bebida química, nada disso ameniza Prefiro ficar na brisa Sem desarrumar Um, dois, passa a bola Lá não quer fumar Um, dois, sem marcar Rapaziada firmeza Queima o seu e fica papo Sem arma, sem droga Sem droga, pra começar Sem droga, pra começar Um rolê A carinha 50 PM nas ruas Pontos para embaçar É, o gato afogado A carinha É, o gato afogado Se não tem poder Se liga Se liga Se liga Não acha da bola Já bola Se liga O que é? Não acha da bola Se liga Não acha da bola É, o gato afogado Que fica, é, o gato afogado Que fica ligeiro Porque nessa porra O que é? O que é? O que é? Você fez, eles vão E eles vão Enfortar O que é? O que é? O que é? O que é? Você fez, eles vão Outra, como a tua voz Na porta A mercê Deu com o gê O que é? É, e é Na polícia Eu te tenho muito E na hora Eu te encoquei É só É só Tua Não tem flagrante não Já morou, você deu Filhos de lente é menos firme Não tem flagrante não Já morou, você deu Filhos de lente é menos firme Não tem flagrante não Não tem flagrante não Já morou, você deu Filhos de lente é menos firme Não tem flagrante não Não tem flagrante não Filhos de lente é menos firme Ficou lá casas Filhos de lente é menos firme Como na womb? Tirá com muita colorida não Fogo na bomba! Fogo na bomba!